Panorama Notícias já está ao vivo no minicampo do bairro das Marrecas Hoje tem mais uma rodada do futebol de minicampo do bairro das Marrecas O site já está ao vivo Vamos lá, arbitragem, pica-pau e o Val Vai começar o único jogo da noite Aqui a galerinha A galerinha da Imobiliária Panorama versus Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro São as equipes que vão se apresentar, vão se confrontar agora O de amarelo é Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro E a Imobiliária Panorama é o de vermelho e preto, viu gente? Vamos lá É o único jogo da noite, choveu no fim da tarde aqui em Panorama Então o público ficou meio assustado O tempo está meio instável Porque atrás também tem bastante gente Estou tentando ajeitar aqui a nossa transmissão Vamos lá Vamos lá Vai lá, Osadia Futebol Clube Bola pra fora Osadia Futebol Clube Amigos do Biro A equipe de amarelo, vermelho e preto É a Imobiliária Panorama Vamos lá Vamos lá Só início de jogo Hoje tem só um jogo, hein? Hoje só tem um jogo O público já vai se assentando aqui Nas arquibancadas Vamos lá Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro Com a posse de bola O Luciano ali Da Imobiliária Panorama de olho ali Conseguiu obstruir a passagem da bola Que foi para o lateral Abraço para a Vanessa Santos Acompanhando ao vivo a nossa transmissão Vamos lá Rapaz, queimou ali o lance do rapaz ali Número oito Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro Número oito é o Vitinho, né? Imobiliária Panorama Já perdeu a bola Pessoal Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro Agora Imobiliária Panorama Quase que Osadia Futebol Clube e Amigos do Biro Marca o primeiro gol com o Gabriel Lances rápidos aqui, né? Nessa cobertura Vamos lá Imobiliária Panorama Parece que tem um lateral lá, viu? Já cobrou Não quer muita conversa, não Imobiliária Panorama Por enquanto 0x0 Início do primeiro tempo O goleiro chegou a encostar na bola Acho que jogou para o escanteio, hein? Um abraço para a Maria Ivonete Alves Gomes Manuel Hélio Agudo Boa noite Que legal que estou aqui em Americana, São Paulo Vendo já Compartilhei, né? Vai interagindo os internautas com a nossa cobertura Imobiliária Panorama Imobiliária Panorama Imagina Bola para fora Luciano vai Cobrar aqui o lateral Tá, Luciano Vocês estão acompanhando Mais um jogo aqui Do famoso campeonato De futebol De minicampo Do bairro das Marrecas Lá vai a Imobiliária Panorama Lá vai a Imobiliária Panorama Número 8 ali Não chega para lá A bola A bola parou ali, hein? Vardão Perdeu a bola para o número 5 Continua ali o pessoal De ousadia Futebol Clube E amigos do Biro Gabriel Domina a bola no peito Já tocou a bola para o Vardão O Vardão caiu Abraço para o Sebastião da Silva Tchauzinho dos Correios Acompanhar ao vivo Vai lá Amigos Ousadia Futebol Clube Amigos do Biro Perdeu ali um arranque, hein? Tá aí O Luciano A equipe Da Imobiliária Panorama Imobiliária Panorama Do Bobato, né? Hoje eu vendi Três cartelas De SPK Para o Bobato, hein? Apreisário que sempre Sempre está presente Nas atividades esportivas Do município Dando sua contribuição Vamos lá Luciano visualizou ali O Agenor Estava atrás dele Quem vai chutar? Luciano ou Agenor? Luciano Pegou distância Barreira formada Que isso Rapaz, o Luciano Falou Chapolin Você errou O número da minha camisa No último jogo É 77 agora, viu? Nem sempre O número É o mesmo, né? Então não faz muita diferença O Luciano já é veterano, né? Eu conheço ele já Desde a época do Dom Lúcio Não tem como errar, não Vamos lá Ali é o pessoal Da Imobiliária Panorama Já perderam a bola, viu? Lateral para o time Adversário Já cobrado Um abraço para a Joyce É, o pessoal vai interagindo aí, viu? Sumiu aqui os comentários Ali é o nome do internauta Desapareceu Tá bom Imobiliária Panorama Agenor Jogando para o Luciano Aqui sozinho Olha ali Tenta achar alguém Tocou errado Teve sorte Que a bola Foi para o lateral, hein? Abraço para a Ariane Rodrigo Voltou aqui os comentários Manda um abraço Aqui para Guarulhos Um abraço para todos Os Guarulhos Josi Chagas É Josi Deve ser Josi, né? Josi Chagas Vamos que vamos Panorama Tem que prestar atenção No jogo ali Que a câmera está lenta, hein? Vai marcar o gol Gabriel Errou ali O passe Não acredita Logo o companheiro do Gabriel Fica reclamando Resmungando Mas perderam a oportunidade De abrir o placar Por enquanto Zero a zero Zero para a Imobiliária Panorama Zero para a Osadir Futebol Clube E amigos do Biro Tá ali a equipe da Imobiliária Panorama Luciano Agenor já se posicionado Aí a torcida tava aí Não sei o que ali Chutou pro gol O goleiro visualizou e defendeu Sobrou a bola de cabeça Bola aérea Ainda é perigo aqui Que já se desfez O risco de gol, hein? Vocês estão acompanhando O campeonato de futebol De minicampo Do Bairro das Marreca 2020 Com transmissão exclusiva Aqui no Panorama Notícia A equipe da Imobiliária Panorama Cobrança de lateral O escanteio Chutou com o pé ali Tava mais na Aparecendo mais um escanteio Agora é um lateral Abraço para o Laércio Balieira Laércio Balieira Isso aí Hoje só tem esse jogo, Laércio Hoje é uma É uma rodada com um jogo só, hein? Um mau tempo aqui Assustou o público, né? Tem pouca gente aqui Nas arquibancadas hoje, hein? Vamos que vamos Tá, gente que não tá aqui Tá acompanhando ao vivo Vadão! O Vadão conseguiu! A bola vem vindo É o pessoal do Aça de Futebol Clube E amigos do Biro Tentando o primeiro gol da partida Tá 0x0 o placar Vai desenhando ali, ó Bem marcado O rapaz recuou a bola Vadão Olha só ali o Danilo Em cima do Vadão Chutou O Vadão A bola O número 7 não alcançou A bola que foi pra fora Um abraço para o Rodrigo Eduardo Qual o placar? 0x0 Acho que o Danilo Pioli Entrou aqui, né? O Danilo Pioli entrou Entrou, mas não visualizei ele aqui nos comentários Comenta alguma coisa aí, Danilo Que adora o Chapolin Que ama o Chapolin Que era arteiro na época do Dom Lúcio Abraço para a família do Lilo Calha Você tá acompanhando aqui também Vamos lá É ao vivo, hein? Ao vivo e exclusivo A concorrência não narra jogo Só eu Vamos que vamos A equipe A equipe do Do Osadia Futebol Clube Amigos do Biro Com a posse de bola Por enquanto 0x0 no placar, viu? Essa equipe tá enfrentando aí A imobiliária Panorama De uniforme preto e vermelho Ia, defende o goleiro Vai entrar o rapazinho aqui do lado Ele tá Já esperando Tá se esticando todinho aqui Daqui a pouco ele vai entrar Um abraço para os internautas Que vão acompanhando Douglas Fernando Ana Clara Souza Manda um abraço para a Guataporanga Tá mandado Chapolin, você é monstro Nossa, ela quis dizer que eu sou feio Ou eu sou bom Vamos que vamos Um abraço para o pessoal Do bairro do Ramin Bairro do Rogério E bairro do Chaguinha Viu? Os bairros que o Chapolin Frequenta Vamos lá Vamos pedir Vou pedir cerveja de graça Vamos lá Ousadia Futebol Clube Ousadia Futebol Clube E amigos do Bino Na posse de bola Vai marcar o gol Número 20 O vadão Sobrou ali A bola veio aqui Para o imobiliário Panorama O rapaz está querendo entrar aqui Não vem Deixa ele entrar Rapaz Já saiu ali a bola Aí saiu o Danilo O Danilo está aqui O Danilo é um monstro O Danilo na última vez Que eu narrei o jogo dele Ele falou Chapolin Você exagerou Nos comentários Vou pegar leve Com o Danilo Porque ele é pequeno Mas tem uma capacidade De intimidar a gente Que é tamanha Vamos lá Hoje a arbitragem Nesse único jogo aqui É do Pica-Pau e Val Vamos Pica-Pau Vamos começar a aplicar aí Um abraço para o Marcos Jéssica Polidoro E David Queridão David Queridão O goleiro fez uma baita defesa agora Você é fera Podia transmitir futebol de férias Aqui em Monte Castelo Olha o pessoal querendo que eu viaje pela região toda Olha o cabelo desse rapaz Gente Que chique Será que ele cortou no Nex Ou cortou no Diego Ou no Felipe Lá no Maranhão Cortes Muito bonito o cabelo dele Viu Parece um ninho Ninho de Ninho de Qual é aquele passarinho que dá em todo lugar Lá é o Pardal Parece um ninho de Pardal Tá bonito o cabelo do rapaz Abraço para o David Queridão Não vai falar de mim não Vamos lá Chutou para o gol Quase O goleiro fez uma baita defesa ali É o pessoal Do Osadia Futebol Clube E amigos do Biro Assustando a equipe A equipe da imobiliária Panorama Lá do Bobato Bobato hoje comprou Três SPK do Chapolin Bicho já é rico e quer ficar mais rico Vamos lá Bateu Bola foi para fora Tá chique aí Abraço para Valmir Leandra Siqueira Valmir Leandra Siqueira Deve ser Facebook de casal Mais alguém Elogiando Chapolin Ali Ele diz que sou fera A Genoa A Genoa A Genoa Teve uma filha recentemente Tá aí A Genoa Agora já passou para o número 5 O 88 Tá ali com a posse de bola O 88 Vou tentar Falar o nome O nome dos meninos É que eu não conheço Então fica difícil Difícil de Tá um bate-boca Aqui Até a torcida Tá gritando Rapaz Rapaz do banco Ele tá intimando Pica-pau Pica-pau Já vai sair do outro lado Lá para dar cartão amarelo Para ele Tá pedindo Para o Pica-pau Prestar atenção No caso lá Quem que é o técnico É o É o Celso Mas o rapaz O jogador Ele fala mais que o Celso Eu já dava um cartão Eu não presto Para ser juiz Já dava um cartão Para ele Para ele ficar quietinho Mas está difícil Vai lá O pessoal do Osagia Futebol Clube E Amigo do Biro Para tentar marcar O primeiro gol Da partida Hoje com pouco público Aqui Rodada única Jogo único Vamos lá Chutou Bola Bateu na barreira E voltou Recuou O número 20 Está ali o pessoal Da equipe Do Osagia Futebol Clube E Amigos do Biro Agora a Imobiliária Panorama Já está com posse de bola A Imobiliária Panorama É esse time de vermelho e preto O de amarelo É o Osagia Futebol Clube E Amigos do Biro Que atentos aí Amanhã tem mais jogo Aqui no Panorama Notícia Um abraço para a Prefeitura De Panorama Prefeito Júlio Pires Também a BC Rede Pelo sinal de internet Em torre fechada Exclusivo Para o Panorama Notícia Um abraço para Ariane Rodrigo Celção Já foi meu técnico Aí Viviane Souza Lima Boa noite Boa noite Não está chovendo Está boa noite Ai ai O pessoal da equipe De futebol da Prefeitura Falou Se chover Vai ser realizado o jogo Do mesmo jeito Falei Aba Maria A bola foi para fora A bola passou por cima Do centro comunitário Do bairro das Marré Que foi lá Próximo ao bairro É do AIM Não sei se o AIM Tem barra ainda Mas foi na boa direção Abraço para os internautas Que vão acompanhar Nessa transmissão especial Panorama Notícia Sempre mostrando Os eventos de Panorama Sejam eles Positivos ou negativos Estamos aqui Vamos lá Pessoal da Ousadia Futebol Clube E amigos do Biro O Neizinho ali Falou Toca essa bola Dá o Neizinho lá Neizinho é o número 7 Neizinho é veterano Futebol aqui em Panorama O Luciano também Esse que está aqui De costas Aqui do 77 Pessoal que já estudou Na Escola do Nunes Que eu conheço Então dá para narrar o nome Eu não vou ficar olhando Nessa lista não O goleiro Não teve nenhuma dificuldade Já pegou a bola ali Olha o Val aqui Luciano Tassi Barroca Categoria Sub-12 Não entendi Mas está bom Abraço para quem mais aqui Luciano Luciano Do Pesqueiro WA WAG Aldeia do Lago Mas estou em Venceslau Meu filho Guilherme Barroca foi campeão Hoje em Rancharia Copa Mercosul Parabéns para o seu filho Aqui o jogo está paralisado Não entendi porquê O goleiro parece que Alguém sentiu lá Mas já está tudo certo A bola veio quase que em cima De mim aqui O Val dominou no Pedro Quase que foi pescado Pela rede Val O Val O Val escapou Da marcação Bonito Val Gostei que o Val fez Belíssimo lance Mas perdeu a bola O time adversário Quase que chegou no gol Também foi infeliz Lá na finalização do lance Um abraço para Deixa eu ver quem está mais aqui comentando Ronaldo dos Santos Ari 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 Futebol Clube O pessoal está comentando Aqui já falei Sumiu os comentários de novo Não sei se é a conexão Redação De pessoal da equipe Ficar meio atenta Vamos lá Val Ousadia Futebol Clube Ousadia Futebol Clube Amigos do Biro Na posse de bola Gabriel Vai batalhando ali Por enquanto Zero a zero No placar Gabriel vai chegando Agenou Um tronco de pessoa Chegou ali E critica A arbitragem do pica-pau Respeita o pica-pau Que ele é veterano Pelo amor de Deus Rapaz Agenou Ficou monstro Ficou bravo Vamos lá É ao vivo E exclusivo Por enquanto Zero a zero Zero para a imobiliária Panorama do Bobato Zero para Ousadia Futebol Clube Amigos do Biro Não vai ser um jogo De muitos gols não Quem marcar um aí Sai do lucro É o primeiro tempo Vai entrar quem aqui Vai entrar mais dois Que o Danilo volta Volta O Danilo vai voltar Vai voltar o número dois também O número dois é o Bruno É o Bruno O Bruno entrou ali E o Danilo Caiu alguém lá Um abraço para quem está acompanhando Lilia Lilian Ronaldo do Santos Santos Acho que eu já li o comentário do Ronaldo Hoje está difícil de ler os comentários Não sei porquê Estamos com uma boa audiência Eu já Se eu fosse o Picapá Daria um cartão amarelo Lá para o Rapaz lá Do banco Do banco Do banco Do banco lá O Celso Parece que o Celso É o técnico Ele fala Vai que é o Celso Mas tá bom Olha lá Eu já dava um cartão para ele Um abraço para os internautas Que vão acompanhando A bola está aqui Quem que é Alex Correa Alex Correa Tem um Alex lá Não sei qual o time que foi Mas eu sei que ele jogou Um jogo aí anterior E não vai jogar hoje Ok Picapá tá bravo lá Também tá todo mundo cobrando Picapá Parece que ele é o problema aqui Mas não é ele Ninguém marca gol Fica difícil Sabe quando o time Nenhum marca gol Tu fica todo apavorado Tem que Como que fala Tem que Tem que jogar a culpa em cima de alguém O Gabriel da Bom Jesus Tá aqui ó O Gabriel tá suado Vai Sai ó O time sabe que tá difícil Tá toda hora trocando de jogador Então não é Picapá não Luciano Luciano vai Cobrar ali a falta Pode marcar o primeiro gol Para a equipe da Imobiliária Panorama do Bobato Vamos lá Luciano pro gol Defende O gol ele vai pra fora Tá ganhando o esqueteio Abraço para o Victor Pereira Faiane Jonathan O Alex não tá jogando não Viu Júnior Mangueira Tá aí o Júnior Mangueira Danilo Jogou lá para o número Para o número Não sei o que é o número Ele já perdeu a bola Toque Passa errado O time adversário Tá trabalhando aqui Bem no cantinho Aperta o escanteio A arbitragem já deu alguma coisa A bola saiu O Val apitou ali Douglas Mendes Um abraço Um abraço para os internautas Que vão interagindo com o Panorama Notícia A prefeitura de Panorama e ABC Rede Aquele abraço Pelo sinal de internet Vamos lá Rapaz Tá uma reclamação dos infernos aqui Rapaz Manta reclamação Eu já dava uns cartão Maré para todos os lados Mas estava difícil Vamos lá Luciano Imobiliária Panorama Vai trabalhando Colocou o corpo ali O goleiro estava atento Pegou a bola Sem nenhuma dificuldade Por enquanto Zero a zero Zero para a Imobiliária Panorama Zero Para o Usadinho Futebol Clube E Amigos do Biro Chutou para o gol Passou ali a bola O goleiro caiu Mas a bola passou direto Rapaz O banco de reserva Tá berrando ali Abraço para Luiz Henrique da Silva Acompanhando ao vivo Luizinho Luizinho joga a bola Tá jogando aqui no campeonato Morro Rapaz Vai que berreiro Tá muito Acho que o O árbitro tomou algum remédio Tá muito calmo o árbitro Vamos lá Esse é o Val O Luizinho tá marcando o Val O Val passou pelo Luizinho Luizinho não Pelo Pelo Luciano Olha Vou ficar falando de Luizinho aqui Deu rolo Vamos lá Val E Luciano Acaba o primeiro tempo Vamos continuar ao vivo Tá bravo aqui O Agenor Agenor tá bravo Por quê Agenor Agenor tá bravo Tá pedindo pro arbitragem Ser homem pra pitar Ele não dá Não é homem não Porra Tá bravo aí Um abraço para os internautas Que vão acompanhando Zero a zero Um jogo bem pegado Tá difícil aí Quem marcar o gol Acho que vai Vai sair na frente E vai ganhar esse jogo Um abraço para o Clebão O Clebão Olha que figura gente Olha que figura Clebão Parabéns Clebão Pela presença aqui No No Minicão Olha o Clebão A equipe aqui tá Vamos tentar ouvir lá O outro time Poxa pô Manda um abraço A brigação Olha aí Para o jogo Vai lá e fala Próxima é tal Acabou Palavrão né Palavrão É aí O pessoal da organização Tá 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 questionando A posição do live Trage que não tá tomando atitude Tem que tomar atitude Xingou Resmungou Cartão Um abraço para Zélia Silva Alô Boa noite Povão de panorama Mariana e Rodrigo Manda um abraço Para o Celso aí Fala que é o Rodrigo Sobrinho da Do Ander Lúcio Um abraço Tá mandado Tá mandado Ai o pessoal Tá tudo Tem alguém cansado Aqui viu É o Vinicius Abraço para o João Zwing Guia de pesca Hein É um monstro Aí do Rio Do Rio Paraná Hein O bicho entende Vai lá Vai lá Vai lá Criançada vai jogando Aquela peladinha De três minutos Aqui no meio do gramado O gramado que foi Reformado O gramado tá Bonito aqui no Miniquemar do Baile Das Marrecas Criançada vai Curtindo aquele Futebolzinho Aquela pelada Tem uma aqui que tá Olha o jeito Olha De calçadinhos Não tá Não tá querendo nada Vai embora Vamos lá A arbitragem Já vai tomando O gramado Vai ser dado início O segundo tempo Val e pica pau Tem que ter muito jogo De cintura aí Viu A equipe A equipe da imobiliária Panorama Tá aqui O Celso tá conversando A parte de arbitragem A gente vai respeitar A conversa deles Vamos jogar a câmera Pra cá Luciano passou aí Pessoal vai A Genor tava muito brava Agora há pouco Já tomou um calmante Tá aí Um abraço Pra quem vai acompanhando Viu gente Por enquanto Zero a zero Hoje só tem um jogo Viu Bem que eu queria Que tivesse dois jogos Porque agora Tá até gostoso Na rata Fresco Internet tá boa Vai lá a equipe Também A equipe A equipe Do Osadia Futebol Clube Amigos do Biro Tomou no outro lado Do gramado É Vai começar o segundo tempo Celso deu aquele Aquela conversinha Com o pica pau Ali Pediu pra ele Ter paciência Né Mas eu já lascava O cartão Pra todos os lados Já passou Dos limites Uma garotada Aqui curtindo o intervalo Vai a garotada Aí Vai começar o segundo tempo Zero a zero Basicamente o início do jogo Quem marcar um gol Aí gente Vai Posso dizer que já vai liderar O placar E vai ganhar Essa partida Viu Não deve ser um jogo De muitos gols não Falta alguém marcar o gol Aí o jogo ficar Pegado Aí sim Vai sair muitos gols Mas dificilmente Duas equipes Bem equilibradas É Tá aqui o pessoal Aqui da Ousadia Futebol Clube E Amigos do Biro E aqui a Imobiliária Panorama de Preto e Vermelho Né Um abraço para o José Antônio Alexandre Acompanhando ao vivo Vai começar Luciano e o Danilo Já se aproximam ali O pessoal da Imobiliária Panorama O Neizinho também já tá Do outro lado ali É isso aí Vai começar o segundo tempo Jogo único Começou Começou o segundo tempo Bola pra fora Outra dia Futebol Clube Amigos do Biro Já desperdiçou Edilson Jogou lá Lá para a lateral Lá para a lateral Moçadinha Futebol Clube Amigos do Biro Com a posse de bola Zero a zero Já perdeu a bola Contra-ataque Vai chutar Tirou ali o número cinco Número cinco Vinícius Vinícius É troncudo É troncudo Vinícius Viu Chega pra lá O cara caiu três quilômetros De distância aqui Abraço para os internautas Que vão acompanhando Vão compartilhando Vão comentando Mandando coração Joinha Vamos lá Tá ali O Luciano O Agenor também Ambos Observando ali O lance Vai chutar O Luciano Chutou Goleiro defendeu Lá e sobrou a bola Perigo Perigo ali Vai tirando A equipe da imobiliária Panorama Tirar não Vai botando pressão Ali A imobiliária Panorama Cobrou o escanteio Quase Vinícius Deu um chegar pra lá Sobrou aqui Para o Luciano Que se desequilibrou Mas ainda está inteiro Olha o Edilson Em cima ali A imobiliária Panorama Luciano também caiu Danilo O Danilo está brigando Ali a imobiliária Panorama Está vacilando E vem aqui o inimigo Quase que chega Tentou um contra-ataque Uma bola rápida Um abraço para os internautas Que vão acompanhando É uma ao vivo e exclusivo Dentro do campeonato De futebol de minicampo Do Barre das Marrecas 2020 O campeonato tem nove equipes inscritas Jogos de segunda a sexta A partir das 20 horas Previsão que o campeonato Acabe lá pro final do mês Viu? O moleque está segurando a bola Ali De trás está deixando Porque senão Porque a pau já apitou Continua segurando a bola Pronto, liberou Vamos que vamos Segundo tempo De um jogo de 0x0 Edilson Edilson vai ali O pessoal da Usagir Futebol Clube E amigos do Biro Vai trabalhando Tenta sair dali É difícil Não tem opção de passe Olha lá Conseguiu passar um Já foi bloqueado ali Imobiliário Panorama Jogou para o lateral A Usagir Futebol Clube Vai tentando aí Pelas migalhas Tentar marcar o primeiro gol Está difícil aqui 0x0 Um abraço para quem vai acompanhando Olha aí Que desperdício de bola Rapaz Já cobrou imobiliário Panorama Olha lá Está errando Passa atrás de passe As duas equipes Estão meio perdidas Vamos, Agenor Juta essa bola Esbarrou ali Está meio pesado Isso Agenor Casou Tem filho Ficou meio Pesado Mas sempre ele foi É, mas está piorando Vamos lá, Agenor Está Agenor já O Vinícius está reclamando Ali do Val Alguma coisa Um abraço para os internautas Que vão acompanhando Vão mandando um comentário Rapaz Que lance ali A bola foi para fora É o É o Neizinho ali, gente Não, o Gabriel O Gabriel está Deu um berro ali Reclamando da Do apito do árbitro Mas não é a questão do árbitro É a questão que As duas equipes Não estão se Se desenvolvendo Em campo Viu Não consegue achar O caminho do gol Tem que culpar alguém Vamos lá Abraço para Lúcia Lúcia Boa noite Boa noite Danilo Tentou tocar para o Luciano Toca errado Sobrou para o Vinícius Domina no peito Edilson Vai aqui Domina na bola Edilson Visualizou o Vinícius Lá na ponta Pede calma O Edilson Vai Edilson Número dois Os agentes de futebol clube Amigos do Biro Na posse de bola Zero a zero É um gol só, hein É uma partida De um gol só Vamos lá Está difícil Esse gol, hein Rapaz Zero a zero Edilson Neizinho bem marcado Pelo Agenor Se desequilibrou Se atrapalhou todinha A bola foi para fora Culpa não sei quem Mas culpa alguém Vamos lá 35 pessoas Acompanhando o tempo real Abraço para os internautas Que vão acompanhando Luciano Para o gol Defende O gole sobrou Vai Danilo Tira Danilo Vai Danilo Maxi gol Danilo Está difícil Pressão ali da equipe Do Osagir Futebol Clube Amigos do Biro Pressão que tirou Ali salvou o gol, hein Imobiliário Panorama Chutou Quase Após Agenor está berrando lá Feito um doido O Val vai dar cartão Para agenor Mandou chegar Parou Para agora A Dava tinha dado Um cartão amarelo antes Rapaz Abraço para os internautas Que vão acompanhando O Osagir Futebol Clube Na posse de bola Tentou ali Marcar gol Não conseguiu Vai perder a bola Danilo Já está lá em cima Lateral para O pessoal da imobiliária Panorama Vai cobrar com o Danilo Já cobrou Bola em campo Vai trabalhando Número 8 aqui Na posse de bola É o pequeno Pequeno Da minha época de infância O ex do pequeno Falta do pequeno Em cima ali De um jogador Do Osagir Futebol Clube Amigos do Biro Caiu o jogador ali Um abraço para a Zé Silva te esperando Estou esperando o gol Aqui no Mato Grosso Lúcia, Lúcia Apesar da tristeza Do que aconteceu Hoje em Panorama Estamos orando Pelas vidas Pelas Pelas vidas Não Vamos iniciar aqui A nossa leitura Apesar da tristeza Do que aconteceu Hoje em Panorama Estamos orando Pela vida Do menino Queimado Teve um Morador de Panorama Que teve 86% Do corpo Queimado Durante ali O momento que A família Foi acender Uma churrasqueira A base de álcool Houve uma explosão E o garoto teve O corpo atingido Pelas chamas Se encontra internado No hospital Regional de Presidente Prudente Na ala de queimados A gente não tem mais Detalhes sobre o caso Mas pelo que o site Apurou A situação do garoto É gravíssima É aquilo É um milagre A gente precisa Acreditar em Deus Porque milagres Sempre acontecem Sempre acontecem Vamos lá Com a partida Pessoal aqui do Osadio Futebol Clube E amigos do Biro Na posse de bola Número 8 Passou pelo Luciano Neizinho Bem posicionado Vai chutar pro gol O goleiro defende Sobrou Gol Golaço Do Edilson O Edilson Marca o gol Para o Osadio Futebol Clube E amigos do Biro Único gol Da partida Quem sabe ele A equipe fixa Naquele gol Leva esse jogo Vamos lá Rapaz Edilson Do Osadio Futebol Clube E amigos do Biro Abriu o placar No segundo tempo Vamos que vamos Abraço para Paulo Lima Paulo Lima é Guarda vidas Salva vidas Lá no Balneário Municipal De Panorama Tá interagindo Aqui também Acabou de entrar Coitado Levantei um susto Vamos lá Vocês estão acompanhando O futebol Dominicampo Do Bar das Marreca 2020 Jogos de segunda a sexta Com transmissão exclusiva Do Panorama Notícia Tá dando aqui Nesse único jogo De hoje A equipe A equipe Do Osadio Futebol Clube E amigos do Biro Golaço Marcado pelo Edilson Dilsão Acho que é Dilsão 1 a 0 Bola voltou Pra cá Luciano vai cobrar A lateral aqui Para a equipe Da Imobiliária Panorama E amanhã tem mais jogos E hoje só tá tendo Uma partida Amanhã provavelmente Dois jogos Viu gente Hoje no fim da tarde Choveu em Panorama Deu uma refrescada Não tem estrela O tempo tá meio que Tá meio que Instável né Luciano Para a Imobiliária Panorama Vai chutar ali Chutou Desviou Foi pra fora Lateral Imobiliária Panorama Faz de tudo Pra conseguir agora Um gol de empate É É um jogo difícil Um jogo Com duas equipes Bem equilibradas Difícil aí Viu Vai lá O goleiro já Tem que tirar essa bola Olha a besteira O goleiro Vai levar outro gol Tira daí Imobiliária Panorama Tem que sumir daí Sai daí Imobiliária Panorama Imaginou Um toque errado ali Quase que aconteceu Uma tragédia Vai levar o segundo gol Pequeno Tentou jogar ali Para o companheiro Não conseguiu alcançar a bola Continua Imobiliária Panorama Adeu Adeus 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 Comemorando o gol Quase Quase Rapaz Quase 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 Ousadia Futebol Clube Amigos do Biro Marca o segundo gol Pequeno aqui O pequeno Jogou a bola De cabeça O 77 Quase Marca o gol De empate É Imobiliária Panorama Correndo atrás Do prejuízo Lá vem Ousadia Futebol Clube Com Redilson O Gilson marcou O único gol Da partida Tocou para cá Alex Vitinho Vitinho É o número oito Ali Alex é o outro O Alex está Com a posse de bola Agora É ao vivo E exclusivo Amanhã tem mais jogos Aqui pelo Campeonato de Minicampo Do Bairro das Marrecas Abraço para Ney Araújo Ney Araújo Acompanhando ao vivo Vai Edilson Vai tentar O Edilson Tem que tirar a bola Daí Edilson Vai levar um gol Fica reclamando Para a arbitragem Reclamando Para a arbitragem Ali E não prestar atenção No jogo O Valdeu ali Deu a A bola Para a equipe Do Osadia Futebol Clube E amigos do Biro Aí Vocês estão acompanhando O jogo De Imobiliária Panorama Imobiliária Panorama Zero Osadia Futebol Clube E amigos do Biro Um Osadia Futebol Clube Esse pessoalzinho De amarelo Viu gente É aquilo que eu falei Desde o início É um jogo De poucos gols É o que está sendo A chuva hoje Assustou um pouco O público Mas tem bastante gente Aqui nas arquibancadas Viu Dos dois lados Um bom público Neizinho Edilson Vai marcar o segundo gol Edilson Já marcou o primeiro Vai Edilson Contudo Passou entre dois Acelerou demais Ali a bola foi para fora Cobrança De escanteio Escanteio não Bola do goleiro Escanteio Vamos que vamos Vocês estão acompanhando Ao vivo e exclusivo Campeonato De futebol De minicampo Do Bate das Marrecas Aqui no Panorama Notícias Um abraço ABC Rede Também a Prefeitura De Panorama Pelo sinal de internet A Mauri Rodrigues Manda um oi aí Chapolin Tá mandada A Mauri Edilson Tentou passar ali Não conseguiu Rapaz Edilson ganhou uma falta Aqui do Val O Luciano Tá falando De arraixis Não tá entendendo nada Tá amarrando ele Tá perdendo né Vamos lá Colocar a culpa Na arbitragem É difícil Tem que correr Atrás do prejuízo Tá ali reclamando Luciano ainda Vai de amarrando Não sei que Amarrou quem Tem que ver Se ele não tá amarrado Mas não adianta Vai Edilson Vai que é o segundo gol Quase Vai reclamando Na arbitragem Quando vai o segundo gol Tem que jogar gente Jogar a bola Vamos que vamos Vitinho Vitinho tá Com a posse de bola Ali contra O Edilson Calma Calma Tá reclamando Estão reclamando Que a bola tá murcha Vai ocorrer a troca De daula Vamos lá No confronto Entra a Genor E Neizinha A Genor Levou a pior E tá reclamando Daqui a pouquinho O pessoal É bom que eles assistem O jogo Fica tudo bravo Com o Chabolinho Olha lá Luciano também Criticando o Val Queria que a organização Do futebol Colocasse como Como o árbitro Vai dar um monte de cartão Pra esses meninos Muita reclamação Vinicius vai cobrar aqui Para a equipe A equipe do Osadia Futebol Clube Osadia Futebol Clube E Amigos do Biro Tá mandado um oi Para o Amaury Rodrigues Tá reclamando Até na barreira Da equipe Da imobiliária Panorama Vai levar o segundo gol Foi pro gol Quase Defesaço Ali do goleiro Rapaz Deve tá quase acabando O segundo tempo Vai acabar o jogo E a gente Fica de olho aí gente Porque Panorama Notícia Pode estar transmitindo As finais do campeonato De futsal Lá de Paulo e Sé Viu Só não pode chocar Com esse campeonato Vamos lá Uma olhada Panorama Tocou errado Sobrou Vem ali o número oito Doze a dia Futebol Clube Se passar é gol Sobrou Sai daí Tira daí Vai Vai atrás não Mas tá difícil Rapaz É um jogo De duas equipes Bem equilibradas Viu Marcou um gol ali Parece que já vai decidir Vamos lá Um goleiro Cai Que não tem tamanho Quase que aleijou o goleiro Que coisa Danilo né Potência de pessoa Esse Danilo hein Vamos lá Abraço para Ana Vinholis Olha a gata Ana Vinholis Acompanhando o Panorama Notícia A mulher acompanhando o futebol Tá aí Vai Neicinho com a Genoa A Genoa fez falta A Genoa Não apitou não O juiz O juiz é firme No apito dele Eu vi falta Não tinha nem bola Gente Vamos lá A Genoa Botou o joelho De duas toneladas Na frente do Unel Ele obstruiu a passagem Vamos lá Apareceu uma mensagem aqui De pouco espaço no celular Vai ter que resetar esse celular Pequeno Imobiliário Panorama Danilo Luciano Quase Luciano Tá jogando Tá jogando Apostando todas as fichas A equipe da Imobiliária Panorama Que tá perdendo de 1 a 0 Sai o Vinicius Aqui entra o número 20 O Val É o Vadão É o Vadão Vadão O Val é o juiz Vamos lá Abraço para os internautas Que vão acompanhando O Neizinho Alcançou a bola A bola foi pra fora Ney Araújo Tá acompanhando Márcio Aparecido Quanto tá o jogo Márcio é chocolate Eu acho que sim A polideira que eu saiba É chocolate Se não for Vai me desculpando aí Márcio Abraço para o Márcio Tá jogando esse campeonato Também Márcio Ó O jogo tá 1 para A equipe 1 para Deixa eu ver aqui Se eu não vou falar Se eu não vou errar Deixa eu ver aqui A equipe de amarelo 1 para a equipe de amarelo Que é a equipe Do Osadio Futebol Clube E Amigos do Biro 0 para a equipe Da Imobiliária Panorama Que é esse aí De uniforme preto e vermelho E tá o Edilson Que marcou o gol Tá bravo ali Tá falando porra pra lá Porra pra cá Tá daquele jeito Vai lá Edilson Tá aqui o Edilson Marcou o gol Tá bravo Vai marcar o segundo Raçudo o garoto Tem dois em cima dele Passou Vai marcar o gol Chutou Desviou Sobrou Ixi Lá vem o contra-ataque Imobiliária Panorama Tentando gol de empate Danilo De calcanhar Olha Alcançou ainda Bem marcado Lá o gol O jogador perdeu a bola Belíssima partida Belíssimo lance É um jogo equilibrado Hein Não é um jogo ruim não Foi pra fora já Falta quantos minutos aí Douglas 17 e meio 17 e meio Um pouco mais de Um pouco mais de Quase três minutos O galo tá aqui o galo Agora fui ver Vai Vitinho O Edilson que marcou o gol O Edilson que marcou o gol Tá gritando com o Vitinho Tocou Também desse jeito É que eu toco Ah é Parou Faltando um pouco mais de dois minutos Pra acabar O jogo tá dando aí O pessoal do Dozadia Futebol Clube Amigos do Biro É aquele jogão Jogão Bem Bem equilibrado Pequeno Não é o pequeno não Aquele que caiu ali Acho que Se eu não me engano Falou o Vitinho Deve ser o Vitinho Vitinho número oito né Deixa eu ver se é o oito É o Vitinho mesmo Caiu ali Se esborrachou A Janur De cabeça controla a bola Tentou jogar a bola aqui Não conseguiu alcançar Agora até a bola murcha resolve Tá cheio Tá cheio Alex Pessoal aqui do Dozadia Futebol Clube Amigos do Biro Tá ganhando de 1 a 0 Rapaz se levar um gol aí Acabou o jogo Vai empatar mesmo Tem jeito Edilson É a bola Tem uma bola murcha ali Tem duas bolas aqui Então A bola murcha ali Pessoal não quer pegar a bola murcha não Um abraço para o Márcio Aparecido É o Chocolate Ele confirmou Porque eu conheço ele como Chocolate Ele passou outro nome pra mim aqui Acho que colocou o nome dele né Mas é Chocolate Quando eu fui narrar o jogo dele Ele me passou outro nome Acho que ele mandou eu narrar como Márcio né Vamos lá Tenta fugir do apelido Porque apelido é pra sempre Viu Chocolate Vamos lá Vamos lá Número 2 O pessoal da Imobiliária Panorama Luciano trabalhando ali com o Alex Alex deu um chega pra lá no Luciano Chegou ali Chegou ali O Edilson de Ução Deu um chega pra lá também no Luciano Que não teve como fazer nada Aí o Luciano Vai cobrar a falta Pode marcar o gol de empate Vai acabar o jogo Tá dando aí o pessoal do Osadio Futebol Clube Na conquista dessa partida Amanhã não tem mais né Amanhã não tem mais Luciano pro gol O goleiro tava atento Sobrou Acabou 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 Eu volto amanhã Eu volto amanhã